A série de Backrooms finalmente tá de volta depois de praticamente meses sem a gente ganhar nenhum episódio novo. É, pois é. E não só isso. A série voltou com um episódio de quarenta e poucos minutos. Ah, Link, não sei o que é Backrooms. Não sei o que é a série de Backrooms. Calma, vamos lá, vai. Espera um pouquinho aí que eu já te explico tudo. Primeiro, vamos começar isso aqui. Oi, eu sou Link e eu tenho um canal de teoria já. Como é que vocês estão hoje? Espero que sejam bem, porque hoje é dia do quê? Tente falar de Backrooms. Sim, Backrooms é um termo bastante antigo já criado na internet. No entanto, ele foi adaptado e chegou a se tornar popular graças ao criador de conteúdo e diretor mirim de cinema aqui do YouTube, Kane Pixels. Um cara que quando começou a sua carreira aqui no YouTube, tava com dezessete, dezoito anos mais ou menos. E nessa época mesmo, antes do maluco fazer dezoito anos, ele criou uma série sobre os bastidores da humanidade. O primeiro vídeo que ele postou dessa série pegou mais de sessenta e dois milhões de visualizações. Se tornando um conceito simples e básico, mas muito popular. Sendo então, ele acabou transformando aquele primeiro vídeo dele numa série de Backrooms, que já chegou a ter mais ou menos 20 episódios até então. Que não se preocupa se você não assistiu até aqui, um rápido resumo. Como a série é bastante simples, dá pra fazer um rápido resuminho aqui de dois minutinhos pra explicar pra vocês o que é a série de Backrooms. Que sendo bem direto e rápido, a forma mais correta de traduzir o nome Backrooms, jovens, seria algo como os bastidores da humanidade. Um lugar que existe e não existe ao mesmo tempo. Sabe quando você tá jogando algum jogo de videogame e sem querer você meio que pula pra fora do mapa e buga o jogo inteiro? Backrooms seria uma coisa mais ou menos parecida com isso, sabe? Um espaço liminar gigantesco e quase infinito, que fica totalmente fora da nossa realidade. No entanto, na nossa realidade, existem portais especiais... Existem portais aleatoriamente colocados no mundo que podem te levar pra esse lugar, de onde você talvez nunca consiga sair. Tipo uma pessoa que de repente tá mexendo na geladeira da casa dela, por exemplo, e do nada ela vai ser só tipo sugada por um portal e aparecer nesse lugar aqui. Infinito. Com um monte de coisas aleatórias e talvez até criaturas desconhecidas totalmente pela humanidade. Na série do Canepixels que ele foi criando, ele deu uma história e uma lore do porquê as Backrooms foram criadas pelos seres humanos. Basicamente, criando uma empresa que foi chamada de Assim, que gostariam de remover todo o lixo que tá tomando muito lugar no planeta Terra. Essa empresa, então, gostaria de criar uma espécie de inventário infinito, sabe? Como se fosse uma dimensão que eles pudessem jogar todo o lixo que os humanos criaram. E foi então que depois de muito estudo com energias diferentes e tudo mais, os caras conseguiram criar, ou encontrar de certa forma, as Backrooms. Então, de fato, começaram a tentar explorar aquele lugar pra saber se ele era seguro. Ao mesmo tempo, é claro, que eles começaram a jogar lixo também dentro daquele local. O grande problema disso no universo dessa série é justamente que depois que as Backrooms foram criadas, portais aleatórios que levavam pra elas começaram a ser abertos aleatoriamente no mundo dessa série. Então, pessoas que estavam vivendo a vida delas normalmente iam começar de forma aleatória a serem puxados pra essa dimensão aqui, que é claro, como eu disse pra vocês, é quase infinita, tendo praticamente o diâmetro da Terra em questão de tamanho. Sendo assim, uma pessoa poderia passar anos aqui e nunca encontrar uma saída de verdade. E é daí que vieram esses vídeos, conhecidos como found footage, né? Tipo, gravações encontradas. Onde a ideia seria que uma pessoa que entrou nas Backrooms não sabe o que tá acontecendo, tá confusa, e sem entender o que tá rolando, essa pessoa começaria então a filmar. Toda a história dos 20 primeiros episódios aqui, de coisas que foram acontecendo na série, de ponta em ponta, eu não vou ficar explicando aqui coisinha por coisinha, porque o básico, eu diria que vocês já sabem. O vídeo recente que foi lançado aqui sobre a série, é justamente a found footage 3, onde um personagem conhecido como Robinson, tava gravando um vídeo bem de boa ali, explorando um pedaço abandonado da cidade dele, onde ele encontra uma casa abandonada, e quando ele entra nessa casa abandonada, adivinha? É, ele cai pra dentro das Backrooms. Mas bom, antes de começar aqui esse vídeo, não esquece por favor de se inscrever aqui no canal, pra ajudar a gente a bater 800 mil inscritos, e ativar também o Seja Membro, por sinal, pra você conseguir receber todos os vídeos aqui do canal de forma antecipada, beleza? Beleza então, senta aí e vem comigo. Ok então, vamos lá. Como eu tinha dito pra vocês, o nome do protagonista desse episódio aqui, basicamente é Robinson, mas é meio óbvio da gente dizer que não temos muitos diálogos se passando aqui dentro desse episódio, que apesar de ter 45 minutos, obviamente, a gente tá falando de um episódio de exploração das Backrooms, então, bastante normal aqui que boa parte do vídeo seja realmente o nosso personagem principal, explorando esse grande espaço liminar, onde a gente não consegue ver nada que se conecte a outros episódios de forma geral, e também não tem diálogos aqui em boa parte do episódio. Porém, com certeza absoluta, esse daqui foi um pedaço cheio de mistérios pra poder contar pra gente da história. Tudo o que basicamente acontece, quando depois de ter entrado nessa suposta casa abandonada e passar por uma parede quebrada, Robinson acaba caindo pra dentro das Backrooms e aparece dentro de uma espécie de pequena sala de reuniões, digamos assim. Onde a gente consegue ver que, de fato, as Backrooms, a cada episódio que passa e que a gente olha elas, parece que elas vão ficando mais, mais e mais esquisitas, né? É quase como se a gente tivesse, de fato, um quarto que a gente pode dizer que foi criado, sei lá, por uma inteligência artificial, sabe? Não dá pra poder dizer que isso foi montado por um ser humano, visto que o único sentido que a gente tem nesses quartos, especificamente, são as luzes, e alguns quartos, eles sempre têm luzes pra você poder olhar pelos lugares, e também as portas, que quase todos os quartos têm portas ou saídas pra você poder ficar vagando por ali, avançando de porta em porta. Porém, quando a gente vai falar coisas relacionadas aos móveis, por exemplo, encontramos muitos móveis que parecem ser como se fosse uma referência bugada do que poderia ser o mundo real. Quando Robinson, por exemplo, aparece aqui nesse ambiente pela primeira vez, nós vemos que temos muitos mapas, quartos, que parecem fazer algum tipo de referência direta a uma empresa, sabe? A gente encontra cadeiras de escritório, armários jogados por ali, mesas de reunião, objetos que você poderia ver ali em algum local parecido com uma empresa, como um ar-condicionado, um aquecedor, vasos de plantas, e até estátuas e pôsteres de coisas meio chiques, digamos assim, e computadores e televisões espalhados por aí. Mas é claro que todos eles de uma forma completamente desproporcional, tipo, você entra e tem um quarto cheio de cadeira com os negócios no teto, ou então um monte de armários, um do lado do outro, pendurados de uma forma esquisita. Existe um momento do episódio onde ele chega em uma porta, por exemplo, que atrás da porta tem uma parede de cimento, então é uma porta que não leva pra lugar nenhum. Às vezes esse tipo de coisa vai acontecendo, mas esse episódio aqui, ele teve uma das ambientações mais interessantes que a série de background já trouxe, principalmente pelo fato do quão esquisito foi notar que nesse episódio, é como se o nosso personagem estivesse em uma área mais tranquila das backgrounds, eu poderia dizer. 90% desse episódio. Vão acontecendo umas coisas estranhas, que parece que o nosso personagem está vendo coisas, que parece que o nosso personagem... que parece que o Robinson está ouvindo coisas. como algumas luzes, que aleatoriamente vão ficar apagando em alguns quartos, e acendendo do nada, sons esquisitos que a gente já tinha nos últimos episódios, mas agora estão muito mais fortes, e de alguma forma, desde o primeiro episódio, por exemplo, nós tínhamos tido alguns monstros vivos que tinham aparecido dentro das backgrounds, né? Se a gente fosse lembrar, lá no primeiro episódio da série, por exemplo, apareceu um bicho, que depois ele foi chamado de bactéria, basicamente, né? Pelo próprio criador da série, inclusive. O design dessa coisa aí que apareceu, que meio que parece como se fosse uma câmera, que está infectada com uma gosma preta, é algo relacionado ou a uma bactéria, ou a um fungo. Isso já tinha dado a ideia das pessoas, muito tempo atrás, de que parece que quando alguma coisa cai nas becas, alguma coisa viva, digamos assim, que não seja um ser humano, essa coisa pode sofrer algum tipo de mutação, sabe? Uma bactéria, um fungo, ou um inseto, talvez aqui, ele possa virar uma criatura extremamente brutal e agressiva. Fora, é claro, o conceito de tempo, que também nos últimos episódios não fazia sentido nenhum, né? Já tivemos casos em outros episódios, de uma pessoa que entrou nas backgrounds, ficou umas horas andando ali, e quando ela voltou para o mundo real de algum jeito, fazia tipo um minuto que ela tinha entrado. Tivemos casos de pessoas que entraram, e quando foram sair, voltaram para o passado, ou então saíram e voltaram tipo oito anos depois no futuro. Enfim, eu acho que o ponto legal desse episódio aqui, começa exatamente nessa cena aqui. Como vocês puderam perceber, Robson entrou em um quarto que parecia estar um pouquinho mais arrumado, né? Especificamente nesse quarto, ele percebe que tem alguma coisa vindo, e quando ele vai ver que coisa é essa, ele sente que é algum tipo de monstro ou criatura por conta dos barulhos. Detalhe interessante, jovens, é que antes disso acontecer, várias vezes ele já tinha ouvido vozes humanas, como se ele estivesse ouvindo conversas, sabe? Só que dentro de um banheiro, tipo, ele consegue ouvir pessoas falando em uma sala de reunião, e aí quando ele chega na sala de reunião, não tem nada. Esse tipo de coisa, basicamente. Aqui, ele ouviu alguma criatura bizarra, só que algo medonho acontece. Quando ele chega nesse novo quarto aqui, e ele fecha a porta, e ele para para poder olhar o que estava vindo atrás dele, a luz do quarto anterior apaga. Quase como se as próprias backrooms estivessem agindo como uma consciência coletiva, sabe? A luz apagou, só para poder dar medo no moleque. Então ele fecha a porta e decide seguir, e isso aqui acontece. Não sei se vocês conseguiram sacar isso aqui, mas a criatura não apenas bateu na porta, fazendo um toque-toque, né, para poder mostrar que ela estava ali e queria entrar, como o bicho também começou a agressivamente tentar derrubar a porta. Quase como se fosse talvez para poder tentar assustar o cara, ou alguma coisa parecida. Como eu disse para vocês, é quase como se as criaturas das backrooms tivessem ficando levemente mais inteligentes e mais fortes também. Porque aquilo que a gente viu lá no primeiro episódio, era como se fosse uma espécie de pequena câmera, com uma gosma junto. Não era uma criatura capaz de quebrar e abrir portas. Agora, além dessas criaturas conseguirem quebrar e abrir portas, parece que elas são mais inteligentes também, de certa forma. E eu vou mostrar isso para vocês um pouco depois no episódio. Enfim, Robinson passa por aquelas famosas janelas que tem todo o episódio de background, sabe? Que ele consegue olhar para o lado ali, e ele vê infinitas salas, infinitos prédios como se ele estivesse numa cidade grande, coisas que acabam, obviamente, assustando bastante ele. Mas o que de fato assusta mais, é quando ele encontra um rádio. Ele tenta entrar em comunicação com alguém, mas não consegue. E quando ele volta para a sala de onde ele tinha vindo anteriormente, isso acontece. Irmão, como é bom se cagar com essa série, meu Deus do céu. Gente, não tem nem como dizer que não. Esse bicho aqui não é um ser humano. Pelo barulho que ele faz, obviamente, é uma criatura das backgrounds. Em alguns episódios atrás, jovens, eu tinha feito uma teoria que eu acho que faz um, dois anos, mais ou menos, que eu postei, então nem sei se algum de vocês assistiu, mas basicamente, alguns episódios atrás aí da série de backgrounds, teve uma criatura que chegou a aparecer, que ela conseguia, gente, perfeitamente imitar o som de um ser humano. Ela falava exatamente como um ser humano. E agora, parece que as criaturas estão começando a parecer pessoas também. Que bizarro. Tipo, literalmente. Se a gente for parar para olhar aquilo ali, não é nem um ser humano padrão assim, sabe? Criado do zero. É uma criatura que está usando calças, sapatos, e fica em pose, e corre exatamente como um ser humano. O que chega a me fazer pensar, que talvez isso daqui, seja algum tipo de infecção, com outra pessoa que caiu nas backgrounds, sabe? Tipo, um outro cara aleatório caiu, morreu, e foi infectado por um fungo. Tipo, aquela bactéria, né? Que tinha aparecido lá no primeiro episódio. Se vocês forem parar para pensar, até que faz sentido. Visto que em alguns dos primeiros episódios da série de backgrounds, nós tínhamos visto justamente esse tipo de coisa acontecendo, sabe? Tipo, um cara vai lá, morre, dentro das backgrounds, e depois que isso acontece, ele começa a ser, de certa forma, invadindo por uma espécie de gosma preta. Apesar da gente não saber direito o que é essa gosma preta ainda, talvez ela seja alguma coisa específica de dentro das backgrounds. Tipo, uma bactéria que entrou lá, e acabou evoluindo demais, e agora está transformando as pessoas em alguma outra coisa, como se fossem criaturas agressivas e tudo mais. Generalmente, Jovem, eu posso lançar uma teoria aqui no meio do vídeo, só que eu acho muito estranho, cara, como esse episódio tentou passar essa ideia que eu estou explicando para vocês, de como se as backgrounds não fossem só uma realidade. É quase como se ela fosse uma consciência coletiva. Tipo, os quartos, aquele ambiente inteiro. É como se ele estivesse tentando assustar o cara, para ele não conseguir sair de lá de dentro. Porque quando as criaturas fazem alguma coisa, o ambiente em volta reage, jovens. O ambiente muda, as luzes começam a piscar, os objetos mudam de lugar. Em outros episódios, a gente já viu, por exemplo, algumas portas e salas, simplesmente, desaparecendo. Como se a própria realidade das backgrounds tivesse a habilidade de deixar você preso ali. Como se as criaturas soubessem disso, e funcionassem como um só, junto com aquele infinito de corredores medonhos. Acho extremamente estranho, por sinal, como todas as criaturas que a gente viu nas backgrounds, até o momento atual da série, todas são agressivas. Absolutamente todas. Por que quando elas veem uma pessoa, elas saem correndo para cima dela e tentam atacar? Ok, que a gente nunca viu elas conseguindo, de fato, atacar uma pessoa. Talvez eles cheguem em algum momento nas pessoas e só, sei lá, dêem um abraço nelas e saiam de tranquilinho. Mas a gente nunca viu, genuinamente, isso acontecendo. Então, por que essas criaturas são agressivas? De certa forma, acho que é melhor a gente continuar o episódio por enquanto, porque ainda tem uma última revelação, que acontece lá no final do episódio, que essa sim, é a cereja do bolo do fã de footage 3 de background. Basicamente, jovens, Robinson, então, continua andando pelas backgrounds depois de ter fugido daquele bicho. E ele continua andando mesmo, cara. Tipo, o que no episódio em si ficou gravado como se fossem quase que 10, 15 minutos dele só andando e explorando lugares, na gravação dele, ele chega a dizer que ele ficou 9 horas inteiras andando e só dando umas pequenas gravadas de vez em quando só para poder mostrar algum lugar legal que ele tenha encontrado. Depois de praticamente 9 horas inteiras caminhando por aí, jovens, o que de fato aconteceu? Ele encontrou um cenário muito peculiar e que chamou sua atenção. Cenário esse, que tinha todo um fundinho azul para poder simular uma espécie de céu, uma areia, várias estátuas e coisas aleatórias jogadas em volta e um ambiente que parece muito com uma casinha. Uma casa dos Estados Unidos clássica, por sinal. Então ele foi lá e Robinson entrou nesse lugar. Ao entrar, as coisas começam a ficar meio louquinhas. Algo maluco acontece. Robinson percebe que aquela casa que ele tinha entrado parecia muito uma casa de uma pessoa normal dos Estados Unidos. Uma mesa de cozinha, utensílios e mais uma vez, enquanto Robinson está andando ali por aquela casa, ele ouve uma pessoa conversando como se ele estivesse ouvindo alguém falando no telefone. Especificamente em uma porta, que quando ele vai olhar essa porta e um pedaço de uma parede que não leva para lugar nenhum. E aí, isso acontece. Esse daqui, jovens, é provavelmente a primeira interação de fato que conseguimos ver acontecer na série entre uma pessoa de verdade que está dentro das backrooms interagindo com uma pessoa que está fora das backrooms. E não foi simplesmente uma interação por acaso, jovens. Realmente, esse cara que respondeu aqui, ele de fato aparenta ser uma pessoa que fica bastante tempo conversando com Robinson. Como infelizmente o vídeo aqui não é tão grande assim para eu poder ficar colocando todo esse pedaço e legendando pedacinho por pedacinho, explicando para vocês resumidamente o que aconteceu, Robinson se apresentou, contou ali o nome dele, falou que ele estava bastante tempo perdido naquele lugar e o cara começa a mandar as frases. Olha cara, você está em uma propriedade privada, você precisa sair daqui, eu estou te ouvindo ainda no andar de baixo e se você não sair da minha casa, eu vou chamar a polícia. E o Rob continua falando. Preciso de ajuda, não sei onde eu estou, faz nove horas que eu estou andando e não consigo voltar para casa. E aí você começa a sacar a ideia de que aparece aqui o Robinson e o cara que está do outro lado, digamos assim, da casa estão em ambientes completamente diferentes. Quase como se eles estivessem conseguindo se comunicar em planos de existência diferentes. Tipo, o próprio cara chega a dizer, por exemplo, olha, eu não vou deixar você entrar na minha casa, você não pode entrar. Sendo que o Robinson já está dentro da casa em tese. E aí, quando o cara começa a se aproximar, pensando em ajudar o Robinson de certa forma, consegue ver o Robinson. Ele não sabe onde ele está. E isso continua acontecendo até que o cara fala, pô, fica falando alguma coisa aí que eu vou dar uma olhada aonde é que está a sua voz. E o que acontece? Ele descobre que a voz do Robinson parece estar saindo de dentro das paredes da casa dele. Enquanto que o Robinson também está literalmente conversando com o cara enquanto ele está encarando o quê? Uma parede. Mais coisas vão acontecendo. Eles ficam bastante tempo ali conversando até que de fato o Rob consegue convencer o cara de que ele está em algum lugar diferente, específico ali e o cara ainda continua convencido que, tipo, tem alguém morando dentro da parede da casa dele e ele começa a falar, olha, a parede da casa ainda está meio aberta, eu vou tentar abrir aqui a parede, você vai sair com as mãos para cima e com o rosto onde eu possa ver para ver se você é confiável ou não e aí a gente conversa com mais calma. O cara começa a tentar abrir a parede dele e isso acontece. tá, eu sei que pode parecer um pouquinho confuso, mas se você não sacou mais ou menos o que aconteceu aqui, acredito eu, jovens, que o Robby e o outro cara que estava do outro lado, digamos assim, das backgrounds, né, conversando com ele através de um portal, eles estavam conversando de fato através de uma espécie de porta e aqui nós ficamos com essa espécie de pré-confirmação que as backgrounds, parece que elas têm algumas portas de literalmente mão única, sabe? Aquela porta específica que estava aberta ali dentro das paredes da casa do cara que a gente não sabe exatamente o nome, ela não era uma porta que permitia que Robinson saísse das backgrounds. A única função dela era conseguir ouvir o que estava dentro das backgrounds e se pá, quando o cara encostou na porta, ele foi sugado para as backgrounds também. E uma coisa maluca que aconteceu aqui, quando esse cara encostou no portal, ele nem foi teleportado para as backgrounds, tipo, o pedaço das backgrounds, digamos assim, onde o Robby estava, ele foi teleportado para outro lugar. Possivelmente, eles nunca mais se viram. Percebam novamente o que eu disse, cara, olha como as backgrounds são esquisitas e estranhas, tipo, o cara, em tese, em tese tinha uma porta aberta, eles podiam se comunicar um com o outro, então faria total sentido se o Robby pudesse sair das backgrounds através daquele portal, mas ele não conseguiu. De forma oposta, na verdade, o cara foi sugado lá para dentro e os dois não conseguiram nem entrar em contato um com o outro. O vídeo, de forma geral, ele acaba de uma forma bastante melancólica, né, porque já que o Robby tinha encontrado um lugar onde ele conseguiu contato com o mundo exterior, ele ficou genuinamente ali pelos próximos dias, tentando voltar a fazer contato com o cara, pensando que talvez ele ainda pudesse estar ali. A última partezinha ali, digamos assim, do vídeo, que foi mostrada em tela, é literalmente ele conversando um pouco, o bigode dele e a barba já cresceram, os olhos estão ficando um pouco mais cansados e o cabelo também já está bem maior, o que a gente pode dizer que já devem ter se passado vários e vários dias querendo estar ali naquele mesmo local, porém com o óbvio detalhe de que ele já estava sem comida e sem água. E possivelmente, ele é mais uma daquelas vítimas que morreu dentro das backgrounds, sem comida, sem água e aparentemente morreu de fome, que é bastante pesado. Cara, como esse episódio deixou muitas dúvidas para muitas pessoas, sabe? Do tipo, quem era o cara do outro lado da parede? Será que esse cara era de uma linha do tempo parecida, digamos assim, com o Robinson? Tipo, era um cara de um tempo que estava parecido com o Robinson? Tipo, se ele conseguisse sair por esse portal que estava na parede do cara, ele ia parar no mesmo período de tempo que o dele? Tipo, no mesmo ano onde ele foi levado para as backgrounds? Ou ele ia sair vários anos no futuro? Ou vários anos no passado? Sei lá? Qual é a dessa realidade inventada agora? As backgrounds foram criadas pelos seres humanos? Em que momento elas começaram a ter algo que seja parecido com uma espécie de consciência ou autoconsciência própria? Acho que é interessante lembrar, jovens por sinal, que eu não sei quando um próximo episódio de backgrounds vai chegar de fato a ser lançado. Afinal de contas, os últimos episódios da série do Kenny Pixels já não tinham sido lançados há mais de nove meses atrás porque ele tinha parado um pouquinho ali com a série de backgrounds para poder focar em um projeto paralelo que ele criou, conhecido como The Oldest View. Então, eu acho que é extremamente válido da gente dizer que backgrounds pode demorar um pouquinho para poder ter próximos episódios lançados. Principalmente pelo fato de quem tiver interesse genuíno no que vai rolar, saibam, jovens, que o Kenny Pixels está produzindo oficialmente um filme sobre backgrounds. A gente ainda não sabe praticamente nenhuma informação sobre o que vai ser esse filme, quando ele vai se passar, o que vai rolar, que estúdio vai fazer, mas eu acho que é meio óbvio dizer para vocês que se esse moleque com 17 anos de idade fez essa série aqui sozinho, sem nenhum suporte nenhum talento em volta, nenhum orçamento, nada. É só ele, o conhecimento dele e um computador maneiro. O que esse moleque não vai conseguir fazer com uma empresa que saiba fazer computação gráfica, digamos assim, um time de verdade, um filme de fato? Eu estou bastante ansioso para o que vai conseguir, para o que pode virar esse filme. Mas enfim, e vocês? O que acharam desse último episódio de backgrounds? De fato, parece que algumas coisas a mais foram reveladas ou não? Bom, não esqueçam de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter tido até aqui, um beijo e braço. falou, falou e até mais. Fui! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto